Você quer se sentir mais seguro na internet, mas não sabe como? Vem comigo que eu vou passar para vocês algumas dicas essenciais para preservar a segurança da sua vida digital. Olá, queridos! Meu nome é Romulo Scholeva, autor do livro O Guia Tardio, que está disponível na Amazon. Deixo, como sempre, o link para o livro aqui embaixo na descrição. Trago todas as semanas vídeos sobre desenvolvimento pessoal, profissional e humano aqui no endereço canal.uguiatardio.com Além disso, você pode curtir esse episódio na sua plataforma de podcast preferida. Basta pesquisar pelo meu nome ou pelo termo O Guia Tardio. Se você gostar desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho para ser avisado de novos vídeos e permitir que o canal cresça para que produzamos conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Hoje vamos conversar sobre como se manter um pouco mais seguro e perceberão que é muito mais uma questão de boas práticas e hábitos do que qualquer outra coisa. A intenção aqui é passar o necessário para alguém que usa a tecnologia apenas como meio, no dia a dia, ou seja, a grande maioria das pessoas que não trabalham na área ou com segurança. Os conceitos básicos de segurança da informação são como dirigir. Você não precisa ser um motorista profissional, mas para usar um carro nas vias públicas, é necessário saber o mínimo para não colocar a sua vida e a vida dos outros em risco. E assim como dirigir, eles são hábitos, do mesmo jeito que você tranca o seu carro e não deixa nada de valor visível dentro dele quando estaciona na rua. Em primeiro lugar, a coisa mais importante, os seus logins e senhas. Se você viu o meu vídeo anterior sobre privacidade que eu deixei aqui no card, sabe que toda a nossa vida digital é associada a eles. No mundo de hoje, tudo tem login e senha, e isso deve ser usado por você ao seu favor. Deve ser percebido como uma coisa boa. Imagine que, embaixo de cada login, você tem associado todas as informações daquela conta. Quanto mais coisas dependerem de uma conta específica, mais importante ela é. Ah, Romulo, então quer dizer que existem logins mais importantes do que outros? Com certeza! E para entender isso, é muito fácil. Basta você pensar em quais serviços usa hoje e a importância deles para você. Eu vou dar uma dica. Celular, e-mail, Google, Apple, Microsoft e contas de serviços de pagamentos como Paypal. O celular é meio óbvio. A nossa vida digital gira em torno do celular. As pessoas esquecem que ele também é a forma usada para recuperar o acesso perdido a outras contas, assim como o e-mail. Por isso que o e-mail e o celular são os mais importantes. Já as contas Google, Apple e Microsoft? Bem, é bem provável que você tenha, nesse exato momento, um PC com Windows e um celular Android ou Apple. E todo o conteúdo do dispositivo é copiado para a nuvem por padrão. Então, alguém com acesso a essas contas pode potencialmente acessar todo o conteúdo do dispositivo. Já contas de serviços de pagamentos como Paypal não são menos importantes, afinal, através delas é possível efetuar compras em seu nome. Lembre-se também das contas das redes sociais, em especial o Facebook. Principalmente se você usa a conta para autenticar outros serviços, como, por exemplo, o Spotify. Por último, não menospreze a qualidade da sua senha. Ela deve ter pelo menos oito caracteres, ser complexa e não reaproveitada. É importante não usar a mesma senha, porque se uma delas for vazada, não compromete as demais. Em segundo lugar, lembre-se que cada conta tem um método de recuperação. Geralmente é o seu número de celular ou uma conta de e-mail. Por isso que esses dois caras são fundamentais. Sugiro, inclusive, que você entre nas configurações de cada serviço essencial assim que acabar esse vídeo e configure corretamente o método de acesso alternativo, atualizando o número do celular e apontando para o endereço de e-mail mais confiável que você tem. Em terceiro lugar, a autenticação de dois fatores. O princípio aqui é simples. Além da senha, será solicitada uma segunda informação, geralmente um código, especialmente se o dispositivo não for reconhecido pela plataforma. Esse código adicional pode ser recebido por SMS, e-mail ou através de um aplicativo específico, como o Google Authenticator ou o Microsoft Authenticator. Eu sei, gente. Muitos acham um saco ter que informar um código além do usuário e senha. Mas para as contas mais importantes, principalmente aquelas que mencionamos antes, é fundamental ter a autenticação de dois fatores e praticamente todas as plataformas hoje suportam essa funcionalidade. Em quarto lugar, quero reforçar a importância do celular. Ele é a forma mais usada para a recuperação de acesso e caso você tenha habilitado a autenticação de dois fatores, é nele que você instalará o aplicativo e é através dele que receberá o código. Outro ponto essencial. Cada vez mais usamos os nossos dispositivos móveis para acessar as instituições financeiras e pagar contas. O celular tem muita informação pessoal nossa. Evite entregá-lo a outras pessoas em qualquer circunstância. O próximo ponto que eu quero falar com vocês é sobre o compartilhamento da autenticação. Você já deve ter percebido que é possível usar a conta Facebook ou Google para logar em inúmeros aplicativos e plataformas. Nossa, isso traz muita praticidade, mas também duas consequências indesejáveis. A primeira é que o comprometimento de uma conta compromete todas as demais plataformas associadas. A segunda é que quando a gente faz isso, normalmente os serviços ficam associados e compartilham dados sobre a gente. Do ponto de vista de privacidade, da privacidade, essa definitivamente não é uma boa prática. Eu vou explorar esse assunto com mais detalhes, provavelmente no próximo vídeo. Agora, vamos falar sobre links. Eu não achei nenhuma estatística confiável sobre o tema, mas certamente o ato de clicar em links maliciosos é uma das principais formas de golpe e o jeito mais fácil de perder seus dados, acesso às suas contas e ter suas informações roubadas. Infelizmente, não existe forma fácil de interpretar se um link é malicioso ou não. Até pessoas da área experientes já caíram em golpes por e-mail, SMS ou WhatsApp, inclusive eu. Grandes empresas não solicitam informações por SMS ou WhatsApp, muito menos enviam links para atualização de cadastro. Parta do princípio de que qualquer coisa recebida assim, pedindo dados pessoais para clicar ao abrir qualquer conteúdo, é falso. Se você está em dúvida, ligue ou acesse o canal oficial de comunicação da empresa ao invés de clicar no link. E isso nos leva a outro tema. Golpes telefônicos. Se alguém ligar para você perguntando o seu nome, não fale. Pergunte quem é, de onde é e se for uma empresa, jamais revele informação alguma. Pode ser uma pesquisa de satisfação, alguém pedindo dados pessoais, não importa. Mesmo que a pessoa diga o seu nome e o seu CPF. Afinal de contas, essas são informações super fáceis de se obter. Eu sugiro que você desligue o telefone e ligue para a empresa. É a única forma segura de se proteger contra golpes telefônicos. E aqui vai um outro detalhe. Amigos pedindo dinheiro pelo WhatsApp. Parta do princípio de que o dispositivo da pessoa foi comprometido. Ele pode ter sido roubado ou desbloqueado, ou a própria pessoa pode ter caído em um golpe. Agora, vamos bater um papo sobre uma coisa que a maioria deixa para lá, inclusive eu. Eu sei. É aquela atualização chata que a gente adia no PC e provavelmente no celular, e que a maioria das pessoas sequer sabe que existe. Se eu fosse escolher a forma mais fácil e mais rápida de aumentar consideravelmente a segurança da maioria das pessoas, com poucos cliques, seria essa. Hoje, existe uma verdadeira guerra fria entre invasores, pesquisadores e fabricantes. Uma corrida entre explorar falhas e publicar atualizações. A grande maioria delas são justamente para corrigir problemas de segurança que foram encontrados, e não para introduzir funcionalidades novas, como a maioria das pessoas pensa. Manter todo o software que usamos o mais atualizado possível é uma excelente estratégia. Mas lembre-se, não estamos falando apenas do sistema operacional, mas dos aplicativos também. Se você tem um dispositivo Android, por exemplo, no menu da Google Play Store há uma opção chamada Meus Apps e Jogos. Lá, você atualiza todos de uma vez só. Em dispositivos da Apple, é praticamente a mesma coisa. Basta acessar a App Store, clicar na sua foto e escolher a opção Atualizar Tudo. Em todos os casos, tome apenas cuidado com o tipo de conexão que está usando. Se for limitada, as atualizações consumirão do seu pacote de dados. O último assunto é outra área totalmente esquecida. O backup ou a cópia de segurança dos dados. Gente, dispositivos caem, quebram, são roubados, inúmeras coisas podem acontecer. Praticamente todos os dispositivos salvam os dados na nuvem, seja Apple ou Android. E talvez por causa disso, a gente tenha uma falsa sensação de que os nossos dados estão completamente seguros. Mas caso a sua conta seja invadida e os seus dados apagados, será muito mais difícil de recuperá-los. Um HD removível USB de 1TB como esse aqui, gente, não é caro e vale cada centavo de investimento. Além de poder salvar os arquivos do PC, você também poderá salvar os dados do seu celular. Pelo menos uma vez por semana, eu conecto o celular no PC, salvo todos os dados e faço o backup do PC em disco removível. Assim mesmo que tudo dê errado, ainda há uma cópia daquilo que é importante. Agora que chegamos ao fim, percebeu que nenhuma das dicas depende de software ou app específico? Para falar a verdade, eu tenho um certo receio de recomendar apps de segurança, porque eles trazem uma falsa sensação de que estamos protegidos e esquecemos de fazer justamente o básico que eu descrevi aqui. Nos próximos vídeos, eu darei dicas mais práticas. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho e permita que o canal cresça para que produzamos conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Um grande abraço e um beijo de acordo com a pertenência. Tchau, tchau e até a próxima.